Olá, o mundo enfrenta o perigo de estourar mais um conflito de grandes proporções no Oriente Médio. Uma difícil solução política para a guerra civil na Síria, com o risco de se espalhar para outros países da região, é o que a Organização das Nações Unidas tenta construir. Desde a última quarta-feira, uma conferência de paz em Genebra, na Suíça, procura por meio da negociação alcançar esse objetivo. De um lado do debate, a oposição síria pressiona pela saída do presidente Bachar Al-Assad do poder para um eventual governo de transição. Mas o regime descarta essa possibilidade. Por trás desse conflito, uma batalha de interesses de potências como os Estados Unidos, Rússia, Irã e monarquias do Golfo Pérsico, que também fazem parte deste momento de debate. De acordo com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, na abertura da conferência, essa é a hora de as partes envolvidas no conflito mostrarem unidade. Cerca de 40 países participam da mesa de debates, incluindo o Brasil, assim como representantes do governo sírio e da oposição. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que as discussões são difíceis. Para o secretário de Estado americano, John Kerry, certamente não será possível que Bachar Al-Assad faça parte de um governo de transição. A Síria vive uma guerra civil entre as forças do governo e rebeldes desde 2011. Segundo a ONU, o conflito já deixou mais de 130 mil mortos. E para analisar este momento atual da crise na Síria, nós convidamos aqui no estúdio o Fabiano Mionichuk, que é doutor em Relações Internacionais e professor da Uniriter. Também Luiz Dário Teixeira Ribeiro, que é doutor em História e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Kaiser Conrad, que é jornalista com experiência em coberturas em zonas de conflito. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Quando a gente fala em Síria, lembra dos conflitos que iniciaram e dessa guerra civil desde 2011, que já resultou em milhares de mortos, uma onda de refugiados em países vizinhos e destruiu a infraestrutura do país. Eu pergunto, já que o Ocidente e as forças rebeldes estão aliadas pela derrubada do presidente Bachar Al-Assad e a formação de um governo de transição, começo contigo, Kaiser, é possível a transferência do poder por meios pacíficos? Não acredito nesse momento que vá ter essa transferência do poder, por causa que a oposição acredita que o regime de Bachar Al-Assad, e eu contesto essa palavra regime, tenha que sair do governo para então iniciar conversações. Acredito que talvez, por meio das urnas, que Bachar Al-Assad provavelmente vai ser candidato novamente, vá chegar a uma solução, mas eu não acredito dessa forma. Fabiano. Bom, eu acho que é bastante difícil associar o Ocidente ao apoio aos rebeldes em que o Ocidente e os rebeldes fecharam contra o Assad. Isso, de repente, no começo do conflito, lá por 2011, a partir de fevereiro de 2011, até o final de 2011, começo de 2012, poderia ser verdade, quando você tinha o Exército de Libertação da Síria, tendo bastante apoio do Ocidente. Mas, desde então, várias ramificações da Al-Qaeda se infiltraram entre os rebeldes, e, atualmente, o que acontece na Síria é uma guerra civil entre a oposição e a Assad e uma guerra civil entre as forças opositoras. E essa guerra civil tem oposto as pessoas que são apoiadas pelos ocidentais àqueles que são apoiadas pela Al-Qaeda. E, ao que tudo indica, hoje em dia, quem está sendo apoiado pela Al-Qaeda está tendo vantagem nessa guerra civil, já controla o noroeste do país e tentando controlar o nordeste do país também na região controlada pelos curdos. Então, seria muito difícil que houvesse um acordo, em primeiro lugar, entre o Ocidente e os rebeldes, e, em segundo lugar, entre os rebeldes, caso eles consigam ser bem-sucedidos, em remover o Assad do poder. O que é mais provável é que haja um governo de transição com participação do Assad. E, como falou o Kaiser, eu acredito que é possível, inclusive, que o Assad continue no poder, porque, atualmente, é mais conveniente para o Ocidente que o Assad continue. Houve uma mudança bastante radical em termos da visão ocidental sobre o conflito. Claro que com o papel preponderante da Rússia em direcionar o Ocidente para esse lado, mas acho que é algo que a gente vai conversar daqui a pouco. Por que seria, professor Dario, melhor manter o presidente atual? Em primeiro lugar, porque a chamada oposição, hoje, é constituída, fundamentalmente, por mercenários pagos pela Arábia Saudita, ou pagos pelo Qatar, financiados pelo Kuwait, para instaurarem um califado, instaurarem um regime baseado na charia altamente repressivo, um regime salafista ou tafiquirista, baseado na doutrina ideológica ou teológica do vaabismo. Uma Arábia Saudita ampliada e pior. Segundo lugar, o que todo mundo esquece é que, durante toda a ditadura do Baat, do partido Baat, Baat, sob a direção da família Assad, todas as minorias possuíram direitos e foram protegidas. Fossem as cristãs, fossem as outras minorias muçulmanas, fossem os curdos. E o que essa oposição está fazendo? Essa oposição está propondo a eliminação dessas minorias, transformar aquilo em um território religiosamente homogêneo. É claro que isso traz um efeito brutal sobre a população. Por outro lado, nós devemos lembrar que a rebelião continua e talvez passando a apoiar o Assad, porque a rebelião pacífica queria que o governo se democratizasse mais, nem que mudasse o regime e o sistema. E, por outro lado, agora surgiu um polo, um foco revolucionário que ninguém fala, que é o dos curdos, que ele citou há pouco. Os curdos estão fazendo uma revolução, estão empoderando as mulheres, coisa que é inconcebível no Oriente Médio, sunita e, principalmente, vaabita, com a Al-Qaeda financiada e as outras frentes, financiadas pela Arábia Saudita e pelo Qatar. A Arábia Saudita, que está apoiando os rebeldes armados, é o país mais repressivo do mundo. Mulher que dirige automóvel é presa e é condenada a dez chibatadas. E não é a chibatada que a mamãe dá para dizer, meu filho, está errado, é a chibatada que pode aleijar. Quem é que quer isso? Agora, professor Fabiano, considerando que os rebeldes que lutam contra Al-Assad também lutam entre si, quer dizer, uma vez era bem definido de que lado estavam, agora com essas novas alianças, essas novas formações, o cenário mudou completamente. Quais são as consequências dessa disputa interna e desta formação de novas alianças? Bom, o que tem acontecido atualmente na Síria? A Síria tem uma população de em torno de 22 milhões de habitantes e, por conta dos efeitos da guerra, nós temos em torno de 10 milhões de pessoas que foram deslocadas das suas residências. Desses 10 milhões, em torno de 7 milhões são pessoas deslocadas internamente que saíram das regiões que viviam e foram buscar refúgio em regiões onde não existe conflito. E 3 milhões em torno disso são de pessoas que saíram da Síria e foram para os países vizinhos. Foram para a Jordânia, foram para o Líbano, foram para o Egito, que é um país um pouquinho mais distante, mas que está na região ainda. Então, foram para a Turquia, que é bastante importante nesse peso por conta dos curdos da Turquia. O Partido dos Trabalhadores Curdos da Turquia tem apoiado ativamente os curdos na Síria para tentar estabelecer um Kurdistão, pegando o território da Síria, do Iraque e da Turquia. Então, tem todo esse envolvimento dos refugiados indo para os países, envolvendo os vizinhos no conflito. Por isso a dimensão de um conflito sírio, que pode arrastar os outros países para um conflito e isso não somar em algo muito maior. Então, assim, os efeitos dessa guerra civil interna entre os rebeldes, os principais efeitos atualmente são dessa população de deslocados, tanto internos quanto externos. Agora, a longo prazo, os efeitos são efeitos imprevisíveis. Agora, Kaiser, o regime de Bachar Alassar considerou a transição de poder impossível e até apresentou uma declaração de princípios sobre a proteção das instituições estatais e a ameaça de grupos terroristas. Se nós usarmos como exemplo uma outra guerra, como, por exemplo, o Iraque, o regime tem razão quando afirma isso ou não? Olha, eu tenho uma posição até favorável ao regime, não favorável a tudo que eles fizeram, mas eu entendo que hoje, no caso, o governo de Assad é o único capaz de manter sob controle o país. E até é interessante que o governo de Assad era reconhecido como um bom inimigo por Israel, por exemplo, que como mantinha o país em controle, mantinha a região estável. E, ultimamente, o que tem acontecido, Israel, eventualmente, tem atacado novamente a Síria. Então, eu entendo que o governo Assad é muito importante para manter o status quo e as instituições governamentais do país. E também, vendo o que está acontecendo por parte dessa oposição, que nada mais é como o professor chamou de fundamentalista, o Assad é muito importante. E também, como eu posso dizer, eu acho que o que ele precisa é abrir o caminho para um futuro, a redemocratização do país, que eu acho que é isso que realmente o povo sírio deseja.